Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento do Timor-Leste aprovou o orçamento retificativo num montante de cerca de 1,1 mil milhões de dólares. O orçamento geral do Estado retificativo foi aprovado pelos Fretilin, PLP e Cunto, com 34 votos a favor, 24 contra e 5 abstenções. Em 27 de abril, o governo timorense apresentou ao Parlamento uma proposta de retificativo no valor de 1.129 milhões de dólares. O orçamento geral do Estado para 2022 tinha sido inicialmente de 1.949 milhões de dólares. Com o retificativo, o total do orçamento acende quase 3 mil milhões de dólares. É o valor mais elevado de sempre. Quando apresentou o Azeo retificativo, o governo justificou-o com a necessidade de responder aos efeitos de instabilidade política e da pandemia. Entre 1 de janeiro e 31 de março, a execução orçamental atingiu um valor de 160,8 milhões de dólares. O primeiro-ministro de Cabo Verde fez um balanço positivo da visita de trabalho à Guiné-Bissau. A visita permitiu reforçar o diálogo político e a cooperação, incluindo no setor empresarial e econômico. É um balanço muito positivo, tendo em conta que nós já perspectivamos esta visita como uma nova era das relações entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Reforçamos o diálogo político, institucional e diplomático. Assinamos três acordos de cooperação importantes, dois deles em setores estratégicos. Estamos a falar do ensino superior e também da economia digital. Temos a intenção de desenvolver ainda mais, particularmente nas energias renováveis, que hoje se coloca com muita acuidade, e também na cooperação empresarial e econômica, onde existem complementaridades importantes que queremos desenvolver entre as duas economias para podermos aproveitar o máximo do potencial que existe, no fundo criar condições de comércio e condições de investimentos entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Sempre na perspectiva de que nós não queremos fazer coisas pontuais que depois não tenham continuidade. Por isso institucionalizamos a realização de comissões mistas. Portanto, a primeira será realizada na praia daqui a um ano. Depois de dois anos, comissões mistas, para podermos ir fazendo avaliação, introduzindo novos programas e depois fazer com que a dinâmica do setor privado possa fazer estas duas economias terem essas ligações, que é importante. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Portuguesa fez um balanço muito positivo da visita que efetuou Angola. O governante disse que as relações entre dois países são qualificadas de excelentes neste momento. Um balanço muito positivo. Esta visita tinha três objetivos essenciais. O reforço das nossas relações bilaterais. Como sabem, a primeira visita bilateral do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Cravinho, foi a Luanda, no início deste mês de maio. E ficou, desde logo, acertado entre as autoridades portuguesas e angolanas que se seguiria essa visita, um conjunto de visitas de responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também de responsáveis de outras áreas governativas, a Luanda, tendo em vista reforçar aquilo que são os nossos laços da nossa relação bilateral, que, como todos sabemos, é uma relação bilateral muito forte, muito intensa, diria mesmo uma relação afetiva e que tem que ser acaranhada e alimentada em permanência. Tinha também como objetivo a realização, que teve lugar esta manhã, da conferência da Blue Talk, que é uma conferência preparatória para a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que se irá realizar em Lisboa, em 27 de junho, organizada por Portugal e pelo Quénia. E tinha também como objetivo uma visita a alguns projetos. É um projeto específico, emblemático, da cooperação portuguesa e europeia, que é o projeto FREZAN, no domínio da segurança alimentar, e que está sendo implementado em três províncias no sul de Angola. A porta-voz do PAN de Portugal anunciou que vai pedir reuniões setorais com o governo no âmbito da discussão do orçamento do Estado. O partido desafiou o PS para comprovar que é uma maioria dialogante. Então, se entender, é o primeiro teste, a primeira prova de fogo, para o tipo de governo que a maioria absoluta do PS quer ser. Se, de facto, vai ser uma maioria dialogante na prática, tal como diz, ou se vai ficar apenas pelas palavras, e se vai ou não, depois estar disponível. Nós, da nossa parte, vamos pedir reuniões setoriais e esperamos que assim sejam acolhidas por parte do governo. O presidente do PSD de Portugal considerou que o orçamento geral do Estado de 2022 tem, no seu todo, uma importância menor. Este orçamento de Estado tem, no seu todo, uma importância um bocadinho menor, já que, na prática, vai ter uma eficácia para muito pouco tempo. O mais relevante é o próximo orçamento de Estado. Não deixa, no entanto, de ter algumas normas que são preocupantes. E aquilo que é mais relevante é, obviamente, a perda clara de rendimentos que vai haver diretamente nos funcionários públicos, neste caso, e depois por simpatia, por contágio, também nos salários gerais dos portugueses. Mas a incoerência devia dar pelo menos 4%, que é a taxa de inflação prevista no quadro macroeconómico do próprio governo. E isso nem sequer era a promessa, porque a promessa não era de manter o poder de compra, é de melhorar o poder de compra, aumentar o salário médio. E, portanto, para nós é absolutamente claro que o maior problema deste orçamento de Estado é, justamente, a falha clara à promessa que o UPS fez, e uma promessa não feita há um ano, nem dois, nem três, feita ainda muito recentemente, no início deste ano. Ao mesmo tempo, quebra também um discurso do Partido Socialista, em que, já desde até do tempo do doutor António José Segura, mas particularmente muito marcante do doutor António Costa, que o PS é totalmente contra a austeridade, que nunca haverá austeridade, que o PS, a governar a austeridade, fica na gaveta. Amanhã há uma reunião da Comissão Política Nacional, cujo ponto principal é exatamente Setúbal, em que nós vamos ouvir até as pessoas mais diretamente envolvidas, as pessoas do PSD mais diretamente envolvidas, para avaliar as diversas posições e aquilo que o PSD, em termos nacionais, deve ou não dizer. Porque, efetivamente, o dossier tem uma componente local, mas é indiscutível que tem uma componente nacional também, porque isto não é um problema porque aconteceu em Setúbal, é um problema porque aconteceu em Portugal. Portanto, tem uma componente local, mas também tem uma componente nacional. Por isso nós não entendemos, por exemplo, como é que o PS chumba a audição do Presidente da Câmara de Setúbal no Parlamento Português e diz que deve ser na Assembleia Municipal. Não, isto não é um problema de Setúbal. Mas, a partir do momento que há um candidato do PSD que faz uma proposta concreta, eu acho que, pura e simplesmente, não a devo comentar. Eu acho que poderemos não ter que ouvir o Primeiro-Ministro, se até lá as diversas audições forem clarificadas, clarificarem a situação. Se assim não for, acabará, provavelmente, com uma sessão no plenário, não numa comissão, no plenário, ouvindo o Primeiro-Ministro, desde que lá está, que o Partido Socialista, que hoje tem maioria absoluta, permita que assim seja. A coordenadora do BE de Portugal acusou o governo de estar a combater a inflação com uma estratégia errada. Catarina Martins registrou que o fenômeno cesa transitório, como tem descrito o Executivo. Do nosso ponto de vista, não podemos continuar a dizer que estamos a assistir a um ciclo de inflação transitório. Primeiro, porque nenhum de nós sabe quanto tempo é que vai durar, e já está a durar há vários meses. Eu lembro que ele começou no segundo trimestre de 2021, portanto, vai fazer um ano que estamos neste ciclo de inflação. Não temos, do ponto de vista internacional, infelizmente, boas notícias que nos digam que vai terminar em breve, e, portanto, sem controle de preços e sem atualização de salários e inflação, o que estamos a falar é de um empobrecimento da população portuguesa, e achamos que esta é, bem, não só uma estratégia errada do ponto de vista económico, como uma estratégia inaceitável do ponto de vista social. Nós temos duas grandes perplexidades. A primeira é como é que isto pôde acontecer, e exatamente que repercussões tem, não só em Setúbal, mas, eventualmente, em outras autarquias, e desde o início que temos questionado sobre isso, e ainda aguardamos respostas para perceber como é que foi possível, e para garantir o melhor acolhimento aos refugiados em Portugal, porque essa é a nossa obrigação. Em segundo lugar, confesso também, temos uma enorme perplexidade sobre o facto do Partido Socialista ter chumbado à audição do Presidente da Câmara de Setúbal. Achamos, em todo caso, que respostas sobre como é que aconteceu, se foi só em Setúbal, e exatamente a dimensão do problema, são fundamentais para passos seguintes. O deputado único do Livro de Portugal transmitiu ao Presidente da República que está por concretizar a discussão das propostas do partido no âmbito do OZ de 2022. O Sr. Presidente da República está a receber os partidos representados no Parlamento, em particular a propósito do Orçamento para 2022, e portanto para se inteirar de como está a decorrer o processo de construção do Orçamento, e tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República que neste Dia da Europa, que se comora hoje, não há nada se calhar tão importante como aquilo que a nossa família europeia dos verdes europeus disse recentemente, que é isolar Putin e isolar casas, ou seja, isolar politicamente Vladimir Putin, isolar termicamente as nossas casas para dar independência energética à Europa, para em Portugal dar conforto e dignidade às famílias portuguesas, e para baixar a fatura da eletricidade. Essa é uma das propostas que o Livro tem no Orçamento de Estado para 2022, uma daquelas que pusemos em cima da mesa e ouvimos de outros grupos parlamentares, e até do Governo, vontade de dialogar mais, abertura para avançar nesta proposta. Mas também dissemos ao Sr. Presidente da República que, para lá dessa abertura demonstrada para dialogar, ainda não tivemos mais nada. Não tivemos reuniões técnicas, não tivemos ainda o tipo de profundidade na discussão e nos detalhes da proposta que nos possam garantir que, efetivamente, aquilo que Portugal, como outros países europeus, tem que fazer agora, isolar politicamente Putin, isolar termicamente as nossas casas, vá mesmo acontecer e que haja os fundos disponíveis no Orçamento de 2022 para o poder fazer. O secretário-geral comunista de Portugal considerou que o Governo vai confrontar-se com a realidade do agravamento das condições de vida. Em causa estão as escolhas que fez no Orçamento de Estado. Está apresentado o Orçamento do Estado e, sendo quase um decalque em muitas matérias do Orçamento de há cinco meses atrás, a verdade é que, mesmo aquilo que estava atrás nesse período, verificam-se diferenças, designadamente o deixar cair, questões que estavam consensualizadas, designadamente uma rede de creches pública. Veificam-se que há aqui um elemento novo, é a maioria absoluta do Partido Socialista, que assim fica com as mãos limpas para fazer o que entende, entre aspas, mas ficar de mãos livres, de facto, para recolocar, portanto, essa proposta de Orçamento mais mitigada que significa, vai significar inevitavelmente, portanto, que os portugueses estão seriamente ameaçados de poderem viver pior. O Governo de maioria absoluta, mais do que se confrontar com o PCP ou com outro partido, vai confrontar-se com a realidade. E a realidade é o agravamento das condições de vida e de trabalho que, naturalmente, terão consequências na vida das famílias portuguesas, particularmente dos trabalhadores. Como sabe, a Assembleia da República, o Governo, não fiscaliza as autarquias, digamos, portanto, é um bocado exagerado, portanto, esse recurso, esse instrumento, mas façam-no. Oxalá, a verdade seja apurada. O presidente do PSD Portugal criticou a autarca de Setúbal por ter colocado um russo no acolhimento de refugiados ucranianos. Sugeriu que este tema está a ser instrumentalizado para guerras internas do PSD. Nós temos cerca de 36 mil refugiados em Portugal e que, pese embora ter também alguma perplexidade quando um presidente de Câmara Municipal acolhe um russo nos seus serviços para prestar apoio a um ucraniano, numa altura em que existe o conflito que existe, e sem acautelar quais as ligações dessa pessoa, independentemente dessa perplexidade e da necessidade de tudo isso ser investigado. Aquilo que é importante saber-se é que Portugal é hoje um país elogiado por instituições europeias na sua capacidade de acolhimento e de integração dos refugiados e que, entre 36 mil refugiados, certamente este caso, como eventualmente outros que possam ocorrer, são episódios que não constituem a marca de acolhimento no nosso país de pessoas refugiadas e nesse estado de necessidade e de angústia. Para nós é fundamental que o esclarecimento desta situação ocorra, desde logo no plano municipal, com a proposta que o Partido Socialista apresenta, aliás, amanhã em Assembleia Municipal de Setúbal, com vista a uma comissão para fiscalização desses procedimentos, mas é também importante saber-se que o Partido Socialista aprovou um conjunto de cerca de uma dezena de audições no âmbito parlamentar, justamente sobre este tema e sobre a questão específica também da Câmara de Setúbal, entre os quais, de resto, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que aliás também é dependente do Primeiro-Ministro, e, portanto, é importante que este esforço de esclarecimento seja feito e que não subordinemos a necessidade de saber o que se passou às guerras internas do PSD ou às guerras de protagonismo entre os diferentes partidos políticos. O que está em causa é saber-se o que se passou e, sabendo o que se passou, prevenir situações próximas e futuras. O empenhamento do Partido Socialista nesta matéria é um empenhamento inequívoco, não há dúvidas sobre o comportamento do Partido Socialista em relação a temas como este. De resto, também é possível que a senhora saiba, ou que alguém saiba qual é o conteúdo dos relatórios dos serviços de informações, nós os três não conhecemos esses relatórios dos serviços de informações e, portanto, não lhe posso dar uma resposta sobre essa matéria. Mas, certamente, que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que será ouvido na Comissão Parlamentar, poderá satisfazer o esclarecimento que é necessário sobre esse e sobre outros temas. Agora, uma coisa é certa, se a senhora acha que o Sr. Presidente da Câmara de Setúbal não conhecia a pessoa a quem incumbiu para o acolhimento interrogatório dos refugiados, bem, a ingenuidade não é minha. Em Portugal, mais de três dezenas de trabalhadores da Segurança Social reuniram-se junto da sede do Instituto da Segurança Social. Estes manifestaram-se contra a precariedade do trabalho e as condições do serviço em que trabalham. Os trabalhadores da Segurança Social marcam este Dia Mundial da Segurança Social, no dia a seguir, hoje é dia 9, com necessidade do reforço do serviço em que trabalham e das suas próprias condições de trabalho. Continuamos a assistir a uma precariedade nos serviços da Segurança Social. Conseguiu-se, com a intervenção dos sindicatos e luta dos trabalhadores, que 215 trabalhadores não fossem despedidos em dezembro passado. Viram o seu contrato prerrogado por quatro anos, mas não deixa de ser precário por causa disso. Estamos a falar de trabalhadores que desempenham funções essenciais à prestação de serviços da Segurança Social aos beneficiários e que é importante que integrem, de uma vez por todas, os quadros da Segurança Social, uma vez que o trabalho que estão a fazer não é precário. A necessidade existe diariamente. Estamos numa altura em que se discute o Orçamento de Estado para 2022 e em que é muito importante ter em consideração o reforço dos serviços públicos, entre eles os serviços de Segurança Social, que, como sabemos, dá muitos anos a esta parte, não é uma coisa recente, tem um déficit pessoal até assumido, muitas vezes, pelos próprios serviços. Haja vontade de alterar, porque condições e meios financeiros há, assim sejam disponibilizados para isso. É fundamental a admissão de pessoal para a Segurança Social, porque a Segurança Social é da maior importância para a população. Não nos podemos esquecer que a Segurança Social é a entidade que acompanha o cidadão desde que nasce até que morre. Em todas as eventualidades da vida, quando há problemas, a Segurança Social é que tem que estar a responder. E sem o número de trabalhadores suficientes para prestar um trabalho de qualidade, é evidente que os cidadãos não podem estar satisfeitos. Emmanuel Moreira é um dos professores cabo-verdeanos que foi obrigado a ficar em casa em 2021 devido à pandemia de Covid-19. Refusiou-se em umas grutas na Calheta de São Miguel, onde construiu uma pensão e um restaurante. Na estrada nacional que liga a cidade da Praia Otarrafal, a pouco mais de uma hora de carro, via o litoral da Ilha de Santiago, fica a Baía de Mangue das Sete Ribeiras, no município de Calheta de São Miguel, em Cabo Verde. Foi aqui que Emmanuel Moreira, professor de Educação Artística do 2º ciclo, se refugiou numa gruta quando em 2021 foi obrigado a ficar em casa devido à pandemia de Covid-19. E foi também aqui que, depois de sete meses de intenso trabalho, construiu uma pensão em um restaurante que abriram em 15 de janeiro último. Com o nome de Grutas dos Amores, já está a atrair muitos curiosos para a Bahia, que é classificada como Monumento Natural de Interesse Paisagístico e Geológico pela Câmara Municipal de Calheta de São Miguel. Foi em plena pandemia, nos primeiros dias da pandemia, quando todo mundo ficou em casa, eu também, como professor e empresário, tivemos uma paragem brusca. Eu fiquei um pouco incomodado, eu vim na praia que eu venho sempre tomar banho, eu vim para o espaço que estava praticamente abandonado, eu disse, não, vou começar a trabalhar ali. Coloquei todas as minhas economias aqui, para ver se mais tarde eu posso alcançar algum objetivo, mas ainda estou à espera, estou a contar com o apoio de algumas instituições, tanto do Estado como das outras organizações, no sentido de ajudar, sobretudo com a proteção das rochas. A ousadia de Emanuel Moreira, mais conhecido por Kim, foi vista com alguma desconfiança. No início houve alguma crítica das pessoas porque a água não dava o suficiente para a comunidade e também para a prática de horta-arregadio. Então, nós organizamos, fizemos uma limpeza do poço e a partir dali não houve problemas de água. A água passou a ser suficiente, tanto para a horta como para a comunidade. Com três quartos revestidos de madeira no exterior, o que impressiona mais são os rochedos no interior, a frescura que dispensar condicionado e a simplicidade num autêntico contacto com a natureza. Mas tudo o resto é igual a um quarto normal. Eu sou professor de educação artística. Eu gosto de arte e, sobretudo, eu gosto e adoro trabalhar com madeiras. Nós trabalhámos a casa, chamou bastante a atenção as comunidades. Muitas pessoas começaram a parar, a perguntar o que é que está a surgir ali. Depois eu vi para o outro espaço e disse, não, vou dar continuidade. Dá para construir mais quartos aqui. Vou fazer uma pequena aldeia. Podes ver que a rocha é suta e qualquer pedra que pode cair neste momento cai na horta. E a parte da gruta está muito bem protegida e a parte da restauração. Já fiz a primeira parte da cobertura. Respetivo para o futuro, eu creio que o quarto que nós temos não vai chegar. É o turismo ecológico. Um turismo diferente. Apesar de que temos praia de mar ali, mas o turismo de montanha, da natureza, do espaço verde. Isso que nós queremos mais proporcionar aqui. A Bahia foi utilizada como um dos principais portos abastecedores da zona norte do concelho, a partir de uma praia que continua a servir de ancoradouro dos botes locais que abastecem o restaurante da pensão. Em quase quatro meses, a pensão já recebeu cerca de 50 hóspedes e entre pensão e restaurante já são mais de mil. Além da vista deslumbrante na Bahia, as especialidades da casa são os produtos locais peixe e marisco. Para terminar o programa de hoje, vamos então acompanhar uma reportagem sobre a maior estátua de Cristo do mundo, situada no Brasil. A estátua de Cristo inaugurada no Rio Grande do Sul é agora a maior do Brasil e também do mundo. Com 43,5 metros de altura, tem mais de 5,5 do que a congênere carioca. A estátua foi criada pelo escultor Zenésio Gomes Moura e pelo filho Marcos Moura. O novo Cristo protetor diferencia-se também do Cristo redentor por ter um miradouro em forma de coração. No peito tem uma abertura envidraçada, a qual se poderá aceder de elevador. A construção da estátua começou em 2019 no Morro das Antenas e terminou a 22 de abril. Mas a vista das alturas só estará disponível aos visitantes a partir de 2023. O complexo turístico, que vai incluir lozas e restaurantes, ainda está em construção. O Cristo protetor é também o maior do mundo, ultrapassa obras idênticas de grande dimensão como o Cristo Rei, na Polônia, com 36 metros de altura. A seguir vem o Cristo de la Concordia, na Bolívia, com 34. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, possui 30 metros de altura e 38 metros com o pedestal. A uma distância de 10 metros está a estátua do Cristo Rei, em Lisboa. A ideia da construção se ficou a dever a uma visita do Cardel Serrazeira, patriarca de Lisboa, ao Brasil. Ao visitar o Cristo Redentor, quis construir uma obra idêntica na capital portuguesa. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto